MÚSICA 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 É boa demais, seu menino, mais uma realizada, querida Rosane, não é verdade, boa demais, eu sou o Rodrigo, vai doido, ai. É boa demais, seu menino, mais uma realizada, querida Rosane, não é verdade, boa demais, mais uma realizada, querida Rosane, não é verdade, boa demais, não é verdade, boa demais, seu menino, mais uma realizada, querida Rosane, Eu venho direto aí no grupo